Agora eu vou visitando a área que tu dava, assistindo, aleluia, Jesus E o Senhor me enchei, mulher, eu estou visitando, aleluia, amara, chamana Os papéis, eu tô falando, aleluia, amara, chamana Eu vejo os papéis, aleluia, amara, chamana E esses papéis, aleluia, amara, chamana Aleluia Glória a Deus Aleluia, eu tô cuidando, eu tô cuidando, o Senhor será pra dizer O Senhor será pra dizer